Quais os 4 principais alimentos causadores de ansiedade? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Os principais alimentos que causam ansiedade. Os 4. Muitas pessoas não sabem que os alimentos podem contribuir consideravelmente para o aumento da sua ansiedade. Muitas vezes até trazendo complicações, né? Crises de ansiedade, ansiedade generalizada. Então é preciso, para você que está passando por momentos de ansiedade, prestar atenção também aos alimentos que você consome. Porque eles são muito importantes na superação e no tratamento. Então acompanhe esse vídeo rápido até o final. E agora, roda a vinheta. E eu quero mandar dois abraços hoje. Um para a DadaDá Leal, que falou. Boa noite, amigo. Abraços. Ótimo vídeo. E um abraço para a Parecida Santos, que falou. Verdade, Joébito. Adoro suas explicações. Você esclarece tudo com simplicidade e com detalhes que a gente consegue entender. Tudo muito bem. Amei esse vídeo. Abraço. Um forte abraço para vocês aí. Se você quer que eu fale seu nome, mande um abraço. Ou fale o nome da sua cidade. Ou responda a sua dúvida sobre saúde emocional. Deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou abordar nos próximos vídeos. Se você não me conhece, muito prazer. Sou o terapeuta emocional Joéberton Rodrigo. Sou o criador do tratamento Método CDA, que foi o primeiro tratamento emocional online do Brasil, existindo desde 2008. E também sou escritor de alguns livros sobre o tema. E esse canal aqui, todos os dias, tem dicas de saúde emocional. Dicas para você ficar bem emocionalmente, para controlar a ansiedade, o medo. Então, se inscreva e ative o sininho. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo. Meus amigos, os alimentos são importantes na superação da ansiedade. Você precisa entender que negligenciar a sua alimentação pode estar te fazendo se sentir ansioso. Pode estar causando ansiedade em você. Mas veja bem, não há ponto de você ter crises de ansiedade. Os alimentos podem contribuir para o aumento da ansiedade. Podem contribuir. Mas eles não causam crises. As crises também são decorrentes de outros fatores. Então, para que a gente trate a ansiedade, temos que pegar cada pedacinho e cuidá-los. Para que a gente consiga a superação completa da ansiedade. Sempre quando eu falo de alimentação, eu falo o seguinte. Cada pessoa tem um organismo diferente. Então, vai ter pessoas que vão consumir esses alimentos que eu vou falar aqui. Que são os maiores causadores da ansiedade. E não vai sentir nada. Outras pessoas vão ser totalmente afetadas por esses alimentos. Então, se você quer um programa de alimentação específico, você tem que passar ao nutricionista. Ok? Mas vamos lá. O primeiro alimento que causa ansiedade é o álcool. Exatamente. Apesar das pessoas pensarem o contrário, de que o álcool alivia a sua ansiedade. Você pode prestar atenção. O álcool faz aquele efeito positivo no momento que você ingere. Você fica bem. Muitas pessoas até acalmam sua ansiedade, ficam alegres no momento em que ingerem a bebida alcoólica. Porém, no dia seguinte, você está muito triste, cansado, desanimado e ansioso. Pesquisas apontam que o álcool, ele altera os níveis de serotonina do seu cérebro e de neurotransmissores no seu corpo. E por isso ele piora a sua ansiedade. Então, beba com moderação. E se você sentir que o álcool está transformando muito o seu humor, te deixando muito ansioso, considere a hipótese de você parar de consumir essa bebida alcoólica. O segundo lugar que todo mundo conhece é a cafeína. Não só o café. A cafeína. Porque a cafeína está presente em muitos produtos que você consome e provavelmente você nem sabe. O produto mais consumido é o café, mas existem uma infinidade de produtos que você consome que possuem a cafeína. A cafeína, ela acelera o seu metabolismo e altos níveis de cafeína pode atrapalhar no seu sono, pode causar nervosismo, mal-estar. E isso eu estou lendo aqui de um estudo que foi feito, que 62% da população consome mais de 3 xícaras de café diariamente. Então, a cafeína, ela pode atrapalhar, causar mudanças no seu humor, insônia. E você precisa também ficar ligado nisso. Muitas vezes os meus clientes do tratamento, lá no suporte, me perguntam o seguinte. Eu tenho que parar de tomar café? Não. Analise o seu organismo. Faça o teste. Tome o café. Se isso fazer diferença no seu dia, pare de tomar. Mas se você tomar o café e perceber que ele não altera a sua ansiedade, você vai dosando o nível que você percebe que não atrapalha o seu corpo. Terceiro. Açúcar. Doces. Meus amigos, o açúcar, ele vai alterar a sua glicose. Alterando a sua glicose, faz com que o seu corpo libere insulina para lidar com essa glicose. E isso vai fazer com que sua energia fique assim. A sua energia durante o dia, aumenta, diminui. Cansado, você está cansado, tem energia. Está cansado, tem energia. Então, vai alterar também os níveis de serotonina. Vai fazer com que você fique ansioso, triste. Ou doce, o açúcar, ele tem o mesmo efeito do álcool. No momento que você ingere, você pode até se sentir bem. Mas depois, você se sente mal. Então, cuidado aí com os níveis de açúcar que você come. E o quarto alimento que te causa muita ansiedade são os carboidratos refinados. Como assim carboidratos refinados, Joe Everton? Farinha branca, arroz branco e pão branco. Uma pesquisa feita em 2018 descobriu que alimentos com carboidratos refinados em uma dieta tornam a pessoa obesa e desenvolvem ansiedade e comportamentos semelhantes ao depressivo quando expostos ao estresse. Então, é importante que você cuide muito da sua alimentação para evitar problemas com ansiedade. A alimentação é o primeiro passo, mas você precisa também aprender outras coisas para ficar bem emocionalmente. E se você quer receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp, chame nesse número de WhatsApp aqui que eu vou mandar para você todos os dias dicas, técnicas, informações em primeira mão, informações sobre tratamentos diretamente no seu WhatsApp. Então, não perca tempo porque a lista tem um número específico de pessoas. Então, é só pedir aqui para participar do grupo. Se você não quer adicionar o contato, você pode clicar na descrição, no comentário fixado do vídeo ou no link que está aparecendo na tela, que ele vai te direcionar ao WhatsApp sem precisar adicionar. E se você quer continuar aprendendo aqui, Joe Everton, quero continuar aprendendo aqui no YouTube, clique nessa playlist aqui que eu preparei para você. Vai aparecer vídeos te ensinando a controlar a ansiedade ou medo da depressão naturalmente. Como tratar naturalmente. É só clicar nessa playlist aqui que vai aparecer outros vídeos. E por hoje é isso. Um forte abraço do Joe Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.